Olha, Everton, e a crise continua, viu? Os vereadores estão desde a última quarta-feira esperando a cópia integral do processo entre a Arca e SEMES, de um suposto convênio, no valor de R$ 482.254,56 para a realização de um torneio de futsal na cidade. É, tem a outra aí, o Ministério Público está recomendando que a Prefeitura da Capital não pague despesas da festa do centenário. Pedido de quatro vereadores para suspender os pagamentos foi acatado pelo Ministério Público. Até que sejam concluídas as investigações por parte do Ministério Público de supostas irregularidades na contratação da empresa de shows para a realização das festividades aos 100 anos de Porto Velho, realizada no Parque da Cidade, a Prefeitura de Porto Velho não poderá efetuar o pagamento referente ao evento. Por enquanto, é apenas uma recomendação do Ministério Público. A medida foi adotada pelo promotor de justiça, Geraldo Henrique Ramos Guimarães, após representação formal feita pelos vereadores Everaldo Fogaça, Márcio Pacelli, Eduardo Rodrigues e Cabo Anjos. Na denúncia que está sendo analisada, os parlamentares apontam um possível superfaturamento nos valores pagos pela sonorização e locação de palcos e painéis de LED. É, não é brincadeira. Parece que aí o cerco se fecha. É muita coisa, é muita denúncia uma atrás da outra. Eu só espero, como eu disse, que toda essa manifestação, essa ação dos vereadores tenha como razão única o amor que cada um deles tem que ter pela cidade de Porto Velho. Que não existam interesses menores em cima disso. E eu só fiquei um pouquinho preocupado, meu caro Léo Ladeira, A informação que chegou hoje, agora no final da tarde, ainda agorinha, que talvez essa reunião com os vereadores para decidir alguma coisa, já não seja amanhã. E aí já tem alguém dizendo, não, mas é porque aí dá tempo para poder... Olha, a gente quer as coisas límpidas, cristalinas e transparentes. que seja o que tiver que ser. Agora, o que tiver que ser que seja sempre de uma forma madura e em respeito ao povo dessa cidade que não merece conversas de algo, vai. Que se for para ser, que seja. Que se for para não ser, que não seja. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo. é que eu estou medindo as palavras para não falar nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Deu para entender? as vezes a pressa é amiga da transparência. Vamos lá. Segue o jornal. O prefeito Mauro Nazif começou a fazer a reforma administrativa no Executivo Municipal. Até o momento, o prefeito exonerou quatro assessores de primeiro escalão. Saem os titulares da administração Jailson Ramalho Ferreira da Semade, Ricardo Fávaro, secretário da Semusb, e o presidente da Fundo Cultural Cristian Piana Camursa. Também a Niedina Félix Santana do Esporte e Lazer com relação a Semade deve retornar para a pasta o ex-secretário Mário Medeiros que concorreu à última cadeira à Câmara Federal. Outros nomes devem ser divulgados nos próximos dias. É, as mudanças começam a acontecer. Eu só espero que essas mudanças não tenham sido fruto de negociações. Espero que não. Porque senão, aí começa a... Como é que eles gostam de dizer? Deixar o processo viciado. É isso, Leola Dê. Então, eu espero que essas mudanças que o prefeito esteja fazendo sejam convicções do prefeito e que ele busca única e tão somente melhorar o desempenho dessas pastas que estão aí com essas pessoas, com esses seus assessores. Tomara que não seja fruto de nenhuma conversa com a Câmara de Vereadores. Entenderam? É isso, Leola Dê.